Boa tarde, esta é a 15ª aula da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 2, 2º semestre alternativo de 2021. Na aula passada nós examinamos o projeto, porque não vai além de um grande programa delineado nas suas linhas mais gerais, de uma história natural do arraigamento tal como foi proposto por Quine no seu ensaio Natural Kinds. Nós levamos em conta a exposição de Quine e a sua discussão por Ian Hacken, no artigo que se intitula também Natural Kinds. Ambos constantes do nosso repositório virtual no Dropbox. O artigo de Quine, no âmbito do livro, contido no livro Ontological Relativity and Other Essays, mas se vocês tiverem acesso à coleção Pensadores podem encontrar uma versão em português no volume dedicado a Quine, não só a Quine, tem outros filósofos ali, mas onde estão os escritos de Quine? Ali foram traduzidos ensaios de From a Logical Point of View e de Ontological Relativity, incluindo Natural Kinds, espécies naturais. O ensaio do Hacking, eu escaneei do volume Perspectives on Quine, editado por Roger Barrett e Robert Gibson, e está lá, essa versão escaneada. Bom, me interessa agora algo que é suscitado pelo Hacking, em linhas muito gerais também, no seu ensaio, a ideia de que o naturalismo de Quine é compatível com, pelo menos, algumas teses construcionistas acerca de espécies, algumas teses que a maneira de Goodman sustentam que espécies são construídas e não encontradas na natureza. É uma conciliação de Quine e com Goodman o que Hacking ensaia ali. Bom, hoje a gente vai se ocupar da motivação de Hacking para tentar essa conciliação, examinando um pouco da contribuição original dele para a controvérsia sobre espécies naturais. Eu lembro apenas as linhas gerais do que ele chamou de desafio construcionista. Só há um genuíno desafio presente à doutrina naturalista dos agrupamentos. Parece anti-Quineano, mas há pouco desacordo metodológico entre Quine e os mais nominalistas dentre os construcionistas de hoje. E Hacking representa uma seleção de proposições construcionistas. A primeira é a ideia de que espécies são construídas por pessoas, assim como fatos e até mesmo leis da natureza. Veja-se, por exemplo, o título do livro de Bruno Latour, A Construção dos Fatos Científicos. Segunda ideia, fatos apenas após manufatura. Suponhamos que S é um corpo celeste. Em seu extremo, diz o barro vermelho, concluímos que é um quasar. Se estivermos certos, S foi um quasar desde o começo, talvez para sempre. Assim, pensamos nisso como um fato que descobrimos. O construcionista diverso com a gramática, pois quer dizer que não havia esse fato no mundo e nenhum agrupamento em quasares até criarmos a espécie. Não remonte da verdade de que esse é um quasar, e sempre o foi, para uma ontologia de agrupamentos e fatos pré-existentes. Descobrimos quasares em 1964, mas não descobrimos, fizemos uma espécie. Terceira ideia, pluralidade. A ideia é simplesmente que não há uma teoria última de tudo, nem a natureza tem um agrupamento último. Quarta ideia, restrições. Há restrições às espécies que podemos construir? Quais restrições? Construcionistas provocativos sustentam que a ciência objetiva tem um forte componente de auto-autenticação. Nós desenvolvemos um modo de manufatura de espécies nas ciências naturais e um procedimento de teste em termos do aparato que nós mesmos criamos, de modo que o que parece o teste de uma hipótese torna-se ele próprio muito mais imune à revisão do que havíamos imaginado. Bom, a Reckin sustenta que todas essas proposições são compatíveis com o naturalismo de Quai. Quai teve a oportunidade de responder a Reckin e não contestou esse fato. Bom, agora nós vamos dar uma olhada de onde vem o Reckin. Como é que ele chega nessas ideias? O tirado dele é muito, muito interessante. A origem do interesse de Reckin pelas espécies naturais é o trabalho que ele fez, como filósofo da ciência, sobre a história da probabilidade e da estatística. O trabalho que se encontra exposto em dois livros importantes, A Emergência da Probabilidade, de 1975, e A Toma do Acaso, The Taining of Chance, de 1990. O fenômeno com o qual Reckin se defrontou, ao estudar a probabilidade aplicada, Reckin se deparou com o fenômeno que ele batizou A Avalanche dos Números Impressos. E é o seguinte, ao longo do século XVIII, começam a surgir por toda parte da Europa estatísticas, censos populacionais. Essencialmente, o que está acontecendo é que as administrações públicas descobriram a vantagem e a conveniência de dispor de censos populacionais como um instrumento de governo. Nós devemos saber que classes de pessoas nós temos na população. Então, censos são feitos, e para que censos possam ser feitos, é preciso que as pessoas sejam divididas em classes, em categorias. Por exemplo, nós fazemos um levantamento de renda, então nós temos que classificar as pessoas em as que ganham de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, e assim temos diferentes classes. Nós podemos fazer um censo com relação à confissão religiosa, e nós vamos ter os católicos, os protestantes, os judeus, e assim por diante. Nós podemos fazer esse censo de orientação eleitoral, vamos ter os que votam em tal partido, em tal outro, em tal outro, e assim por diante. Essa proliferação de censos populacionais é o fenômeno que Reckin chamou avalanche dos números impressos. Particularmente interessantes são as classificações de pessoas de acordo com estilos de comportamento, que são fundamentais, por exemplo, para a administração pública no domínio penal. Reckin se explica num ensaio intitulado Making a People, isto é, Confeccionando Gente, de 1986, que está lá no Dropbox, ele diz Eu estudo o mais árido dos assuntos, as estatísticas oficiais do século XIX. Elas cobrem, por certo, a agricultura, educação, comércio, nascimentos e poder militar. Mas um traço particularmente notável da avalanche de números que começa por volta de 1920 é Ela é obcecada com a análise moral, a saber, as estatísticas do desvio. É a análise numérica do suicídio, da prostituição, da embriaguez, da vagabondagem, da loucura, do crime, Les Miserables. No mesmo ensaio, Reckin explica, a contagem engendrou suas próprias subdivisões e remanejos. Encontramos classificações de mais de 4 mil, atenção, 4 mil diferentes motivos entrecruzados para o homicídio. E solicitações de que a polícia classifique cada suicídio individual entre uma de 21 categorias diferentes. Não creio, diz Reckin, que os motivos para essas espécies de suicídio existiam até que a prática de contá-los veio a existir. Novos nichos foram criados nos quais encaixar e enumerar pessoas. Mesmo os censos nacionais ou provinciais mostram, surpreendentemente, que as categorias em que as pessoas são encaixadas mudam a cada 10 anos. A mudança social cria novas categorias de pessoas, mas a contagem não é mero informe de desenvolvimentos. Elaboradamente, até mesmo filantropicamente, ela cria novas maneiras para as pessoas serem. Um tópico que Reckin estudou muito detalhadamente, deu origem a um livro inteiro, é o surgimento da síndrome de personalidade múltipla. Pessoas que contêm dentro de si outras pessoas, pessoas múltiplas. O livro que Reckin dedicou à história da personalidade múltipla se chama Rewriting the Soul, Multiple Personality and the Sciences of Memory. Ele foi publicado no Brasil, reescrevendo a alma, personalidade múltipla e as ciências da memória. A tese fundamental de Reckin nesse livro, que ele trata de demonstrar, é que até por volta de 1875 não havia pessoas com personalidade múltipla. Havia fenômenos aparentados que mais tarde a psiquiatria trataria de recategorizar como personalidade múltipla. Por exemplo, os fenômenos da mediunidade ou da possessão demoníaca, que eram da alçada da religião, do espiritismo, da religião católica. Mas que a psiquiatria reconcetualiza, reconcebe como casos do fenômeno clínico-psiquiátrico da personalidade múltipla. O primeiro múltipla foi Mary Reynolds. E o Reckin nos conta a sua história no ensaio Making a People. Eu tenho mais familiaridade, diz Reckin, com a criação de espécies entre as massas que com intervenções para agir sobre indivíduos. Embora eu tenha examinado um caso raro de loucura. Eu sustento que a personalidade múltipla, como ideia e como fenômeno clínico, foi inventada por volta de 1875. Apenas um ou dois casos possíveis por geração tinha sido registrado antes dessa época, mas uma multidão veio depois. Eu também descobri que a história clínica da personalidade cindida faz uma paródia de si mesma. O caso clássico de sintomas foi logo registrado como dois seres humanos perfeitamente distintos, cada um dos quais era um múltiplo. Havia a dama de McNeish, assim chamada, conforme um relato no livro A Filosofia do Sono, escrita em Edimburgo pelo médico Robert McNeish em 1832. E havia uma certa Mary R. Ambos foram relatados em parágrafos sucessivos como dois casos diferentes, embora de fato Mary Reynolds fosse a própria personalidade cindida relatada por McNeish. Mary Reynolds morreu muito antes de 1875, mas não foi considerada um caso de personalidade múltipla até então. Em vida ela não foi tratada como personalidade múltipla, retrospectivamente sim. Não ela, mas uma certa Felida X, deu a partida para a indústria da personalidade múltipla. O grande psiquiatra francês Pierre Janais observou em Harvard em 1906, a história de Felida, citação de Janais, foi o grande argumento de que os psicólogos positivistas fizeram uso na época das lutas heróicas contra o dogmatismo da escola de Cusa. Cusa é uma priorista. E a ideia central aqui, que ele chama de psicólogos positivistas, são psicólogos empiristas que sustentam, que eles dispõem agora de evidência clínica da falsidade das concepções aprioristas da unidade da consciência. Por exemplo, Kant. Kant, para quem? A unidade transcendental da percepção é um dado absoluto inquestionável. Esses psiquiatras dizem não. Nós temos a evidência clínica, no consultório, de que o eu pode cindir em dois, três, em muitos. E que, portanto, não há nenhuma unidade a priori da consciência. Cusan era o representante desse apriorismo na França. Por isso, Janais escreve, A história de Felida foi o grande argumento de que os psicólogos positivistas fizeram uso na época de suas lutas heróicas contra o dogmatismo da escola de Cusan. Se não fosse por Felida, não é certo que haveria uma cátedra de psicologia no Collège de France. Janais foi justamente o titular dessa cátedra. As lutas heróicas, que ele menciona, eram importantes para as nossas concepções correntes do eu e da individualidade. Por quê? Porque a Felida acindida estaria refutando a unidade transcendental da percepção dogmaticamente sustentada que fazia do eu algo anterior a todo conhecimento. Depois de Felida, veio uma torrente de múltiplos. A síndrome floresceu na França e, mais tarde, nos Estados Unidos. Que ainda é hoje a sua casa nativa. Por acaso, eu estou dizendo que não havia múltiplos antes de Felida? Sim! Exceto os poucos exemplos anteriores que, depois de 1875, foram reinterpretados como múltiplos clássicos, não havia essa síndrome para que uma pessoa transtornada pudesse exibí-lo. Eu não nego que há outros comportamentos em outras culturas que se assemelham à personalidade múltipla. A possessão, a possessão demoníaca, tipicamente, é o nosso exemplo mais familiar. Uma forma comum de comportamento da Renascença, que desapareceu há muito tempo. Embora fosse curiosamente isolada em certas aldeias alemãs, mesmo próximo ao fim do século XIX. A possessão não era a personalidade múltipla. Mas, se você resiste à minha sugestão de que umas poucas pessoas, em conjunto com seus conselheiros médicos e morais, quase que escolheram se tornar cindidas, lembre-se que almas atormentadas do passado, seguir a mente, foram descritas como sendo possuídas, e procurando atenção, exorcismo e tranquilidade. Eu deveria dar um exemplo bem claro de como uma pessoa múltipla pode ser confeccionada. Mais uma vez, eu cito Janet, que me parece o mais aberto e o mais respeitável dos psiquiatras. Ele está falando com Lucie, que tinha o hábito, outrora muito na moda, e hoje inteiramente esquecido, da escrita automática. A pessoa escreve sem consciência do que está escrevendo, como possuída por um demônio, como na escrita mediúnica, como Chico Xavier escrevia. Lucie responde a Janet escrevendo sem a sua autoconsciência normal. Janet, esse é o diálogo que está transcrito num paper de Janet. Você me compreende? Lucie escreve, não. Mas para responder, você tem que me entender. Sim, com certeza. Então, o que você está fazendo? Não sei. É certo que alguém está me compreendendo? Sim. Quem é? Alguém que não, Lucie. Ahá, outra pessoa. Você gostaria de dar-lhe um nome? Não. Sim, eu acho que seria mais fácil se lhe déssemos um nome. Bom, se você quer, então, Adriane. Muito bem, Adriane, você me compreende? Sim. Diz Reckin. Se você pensa que isso é o que as pessoas costumavam fazer nos velhos tempos, considere o pobre Charles, ou Eric, ou Mark, o Múltiplo, que ocupou uma página inteira da revista Time em 25 de outubro de 1982. Ele foi encontrado perambulando sem rumo e foi levado aos cuidados do Dr. Malcolm Graham, de Daytona Beach, que, por sua vez, se aconselhou com o Dr. William Rothstein, um notável estudioso da personalidade múltipla, no Hospital Universitário de Colúmbia, Carolina do Sul. Eis o que o relato diz que aconteceu. Depois de ouvir uma gravação feita em junho do personagem Mark, Graham se convenceu de que estava lidando com uma personalidade múltipla. Graham começou se aconselhando com Rothstein, que recomendou a hipnose. Sob hipnose, Eric começou a suscitar seus personagens. Muitas das personalidades foram purgadas, embora haja três ou quatro que ainda estão tendo tratadas. Foi a personalidade real que assinou um termo de consentimento que permitiu a Graham publicar suas investigações sobre o caso. A hipnose trouxe à tona Charles, Eric, Mark e mais 24 outras personalidades. Portanto, são 27 pessoas numa só. Quando eu leio sobre a manipulação contemporânea de personagens, eu penso um pouco no caso de Molly Fanchet, que brilhou nas personalidades de Sunbeam, Idol, Rosebud, Pearl e Ruby. Ela se tornou cendida depois de ter sido atropelada por um carro. Ela não era considerada particularmente insana, nem particularmente carente de uma cura. Ela era muito querida pelos amigos que erigiram a sua memória, a publicação em 1894 do livro Molly Fanchet, O Enigma de Brooklyn, um enunciado autêntico dos fatos da vida de Molly Fanchet, a maravilha psicológica do século XIX. A ideia de fazer pessoas tornou-se gradualmente expandida. O livro The Making of the Modern Homosexual, a feitura do homossexual moderno, de Plummer, de 1981, é um bom exemplo. The Making of the Modern Homosexual, nesse título, é próximo ao que eu chamo making up, confeccionado. Os colaboradores desse livro, de modo geral, aceitam que os papéis de homossexual e heterossexual como espécies de pessoas, como maneiras de ser pessoas ou condições da personalidade, passaram a existir apenas por volta do fim do século XIX. Aqui tem uma coisa que Michel Foucault, para escândalo de muita gente, tinha sustentado na sua História da Sexualidade, no primeiro volume. A saber que até o século XIX não existiram homossexuais. Também não existiram heterossexuais. Nem sádicos, nem masoquistas, nem fetichistas, nada disso. Não quer dizer que a humanidade não tenha praticado todas as formas de sexo que nós conhecemos. O que não havia antes do século XIX? Pessoas cuja identidade pessoal era definida pela sua orientação sexual. Pessoas que, diante da pergunta, quem sou eu, poderiam responder, entre outras coisas, sou um homossexual. Sou um fetichista. E assim por diante. Houve muita atividade homoerótica em todas as épocas, mas não, sustentam os autores, pessoas homoeróticas e pessoas heteroeróticas. Eu não quero entrar nas complexidades dessa ideia, mas eu vou citar uma passagem típica dessa antologia para mostrar o que é que se tem em vista. Marshall, a citação. Uma dificuldade a transcender o tema da inversão de gênero como base para a identidade homossexual especializada foi o desenvolvimento histórico tardio de concepções mais precisas dos componentes da identidade sexual. E, numa nota de rodapé, essa passagem, o autor diz Não se está sugerindo que esses componentes são entidades reais que aguardavam ser descobertas cientificamente. Todavia, uma vez que as distinções foram feitas, novas realidades vieram a ser. E, em fato, notem como a linguagem aqui, em que espécie de linguagem se é expresso? Não uma doença, na natureza, esperando observação ou descoberta. Não entidades reais que aguardassem a descoberta cientificamente. Mais ainda, o autor também sugere que, uma vez que a distinção foi feita, novas realidades vieram a existir. O tema, a emergência do homossexual como uma espécie de pessoa, é seguidamente identificado por referência a um artigo de Mary McIntosh, O Papel do Homossexual, que ela publicou em 1968 na revista Social Problems. Essa revista era muito dedicada à chamada teoria da rotulação, Labeling Theory, que afirma que a realidade social é condicionada, estabilizada e mesmo criada pelos rótulos que aplicamos a pessoas, ações e comunidades. Já em 1963, o artigo Uma Nota sobre os Usos de Estatísticas Oficiais, na mesma revista, antecipou as minhas próprias inferências sobre a contagem e as espécies de pessoas. Mas há uma fonte atualmente muito mais bem conhecida da ideia de confecção vigente, a saber Michel Foucault, a quem tanto Arnold Davidson como eu estamos em dívida. Uma citação de Foucault fornece a epígrafa, em seguida a uma de Nietzsche, do livro A Feitura do Homossexual Moderno, The Making of the Modern Homosexual. E embora seus autores citem cerca de 450 fontes, eles se referem a Foucault mais frequentemente que a qualquer outro autor. Como eu vou me ocupar de nomes, deixem-me dizer desde logo que, em que pese toda a sua bem conhecida fascínica como discurso, com a linguagem, o nome é apenas um elemento, o nome A, naquilo que Foucault chama a Constituição dos Sujeitos. Foucault escreve, Devemos tentar descobrir como os sujeitos são gradualmente, progressivamente, realmente e materialmente constituídos por uma multiplicidade de organismos, forças, materiais, energias, desejos, pensamentos, etc. Para aqueles dentre nós que fomos influenciados por Foucault, a escolha do tópico e da ocasião pode parecer parcial, exata. Os meus exemplos se centram no século XIX e são focados em desvio e controle. Assim, entre as perguntas, numa agenda completa, deveríamos incluir essas duas. O fazer gente, making up people, está intimamente ligado ao controle? Fazer gente, making up people, é de origem recente? A resposta a ambas as perguntas é plausivelmente sim. Sim, fazemos espécies de pessoas para melhor controlar. Dois, não faz muito tempo que se faz assim. Podemos estar observando uma linguagem médico-forense-política particular que fala em controle individual e controle social. Do mesmo modo, a simples proliferação de rótulos que começou no século XIX pode ter engendrado muito mais espécies de gente do que o mundo tinha conhecido antes. Em parte, para me distanciar por um momento das questões de repressão e em parte por interesse intrínseco, eu gostaria de abstrair dos meus exemplos. Se havia alguma verdade nas descrições que eu e outros fornecemos, então fazer pessoas teria implicações diretas para uma das grandes questões tradicionais da filosofia, o debate entre nominalismo e realismo. John Boswell já assinalou isso, como isso intersecta questões sobre a homossexualidade. O nominalismo sustento é que você não encontra espécies no mundo. Espécies são constituídas. O que Hacking é fundamentalmente sustentador acerca disso é uma forma do que ele chama de nominalismo dinâmico. E que consiste no seguinte, a ideia fundamental é que pessoas, ao contrário de minerais ou vegetais, podem responder ao fato de serem classificadas. Quando eu classifico os cristais, os cristais não tomam conhecimento do fato de estarem sendo classificados e não fazem nada a esse respeito, nem poderiam fazer. Do mesmo modo, quando eu classifico animais não humanos. Mas seres humanos podem aceitar ou rejeitar os rótulos que lhes são aplicados. E na medida que o sujeito aceita o rótulo, diz sim, eu sou dessa espécie de gente, eu sou um portador de personalidade múltipla, eu sou um homossexual, eu sou um fetichista, a espécie se constitui. Nós temos aqui um exemplo concreto daquilo que Goodman descreveu como o arraigamento da extensão de um predicado que se dá com o arraigamento do próprio predicado. E isso, como eu lembro, é um fato lógico acerca das descrições de ação. O nominalismo que podemos extrair de Hobbes, de Goodman e dos seus predecessores escolásticos, como Ockham e Daniscotos, empalidece diante de uma espécie, talvez não existente de nominalista, que pensa que A. Todas as categorias, classes e taxonomia são criadas e fixadas por seres humanos e não encontradas na natureza. E B. Que a classificação pode emergir, crescer ou ser revisada, mas uma vez que ela é estabelecida, essas classificações se tornam basicamente fixadas e não interagem com o que é classificado. Eu penso que muitas categorias emergem da natureza, não da mente humana. E penso que as nossas categorias não são estáticas. Uma espécie diferente de nominalismo, eu chamo nominalismo dinâmico, atrai o meu ego realista, que é provocado tanto por teorias acerca da confecção do homossexual e do heterossexual como espécies de pessoas, ou pelas minhas observações das estatísticas oficiais. A tese do nominalismo dinâmico não é que havia uma espécie de pessoas que foi gradualmente reconhecida pelos burocratas ou pelos estudantes da natureza humana, mas antes que uma espécie de gente veio a existir, ao mesmo tempo que a própria espécie estava sendo inventada. Em alguns casos, isso é, as nossas classificações e as nossas classes conspiram para emergir juntas, cada uma apoiando a outra. Ele prossegue. Tome-se as quatro categorias, cavalo, planeta, luva e personalidade múltipla. Seria bizarro sugerir que apenas que a única coisa que cavalos têm em comum é que nós os chamamos cavalos. Podemos traçar os limites para não incorporar na categoria cavalo os ponis de Sheffield, mas as similaridades e diferenças são suficientemente reais. Os planetas fornecem um dos exemplos de Thomas Kuhn de mudança conceitual. Pode-se sustentar que o firmamento tinha uma aparência diferente depois que agrupamos a Terra com os outros planetas e excluímos a Lua e o Sol. Mas eu tenho certeza que pensadores agudos descobriram uma diferença real. Eu sustento, a maior parte do tempo, que o nominalismo estrito é ininteligível para o caso de cavalos e planetas. Como é que cavalos e planetas poderiam ser tão obedientes à mente humana? Luvas são outra coisa. Nós as manufaturamos. Eu não sei o que veio antes. A concepção da luva, a ideia ou a própria coisa, mas elas evoluíram juntas. O conceito de luva se aplica às luvas e isso nos surpreende. Nós as fizemos assim. A minha tese sobre a confecção de pessoas é que em alguns aspectos interessantes, personalidades múltiplas e muito mais são mais parecidas com luvas que com cavalos. como é que o nominalismo dinâmico afeta o conceito da pessoa individual? A nossa resposta tem a ver com a possibilidade. O quem nós somos não é apenas o que nós fazemos, e fizemos e faremos, mas também o que poderíamos ter feito e o que podemos fazer. Fazer pessoas muda o espaço de possibilidades para a personalidade. Mesmo os mortos são mais que suas ações, pois fazemos sentido de uma vida concluída apenas dentro da sua esfera de possibilidades. Mas as nossas possibilidades, embora inesgotáveis, são também limitadas. Se a tese nominalista sobre a sexualidade é correta, simplesmente não era possível ser uma espécie de pessoa heterossexual antes do século XIX, pois essa espécie não estava aí para que pudéssemos escolher. O que isso poderia significar? O que poderia significar, em geral, dizer que uma espécie possível, de maneira de ser uma pessoa, emergiu ocasionalmente ou desapareceu? E aqui ele introduz, então, a chave para compreender a tese que ele está articulando. O nominalismo dinâmico de Reckin, de fato, é uma via média entre Goodman e Foucault, tornada possível por uma tese filosófica importante e enormemente influente na filosofia da ação do século XX, que é devida a Elisabeth Anscombe, que a expôs no seu livro Intention, Intenção, de 1957. O que Anscombe mostra nesse livro, e basicamente aqui, ela está desenvolvendo ideias que ela encontrou, parte em Aristóteles, no estudo aristotélico da ação humana, e na reflexão aristotélica sobre a tragédia ática, sobre Sófocles e Hésculo, e parte na filosofia da ação exposta nas investigações filosóficas de Wittgenstein. A ideia é simplesmente o seguinte, nenhuma ação é, em si e por si, simplesmente, intencional ou não intencional. Mas toda ação é intencional ou não intencional relativamente a alguma das suas descrições possíveis, ou como diz Anscombe, sob uma descrição. Sob a descrição casar com a rainha de Tebas, Édipo realizou uma ação intencional. Sob a descrição casar com sua mãe, Édipo realizou uma ação não intencional. Édipo casou intencionalmente com a rainha de Tebas, e casou não intencionalmente com sua mãe. Mas casar com a rainha de Tebas e casar com sua mãe não são duas ações que Édipo realizou. é a mesma ação. E essa ação é intencional ou não intencional? É intencional sob a descrição casar com a rainha de Tebas e é não intencional sob a descrição casar com sua mãe. É um fato de lógica acerca das ações humanas que uma ação só é intencional ou não intencional sob alguma descrição. Essa é a tese de Anscombe em 1957. Eu vou citar agora a apresentação que Ian Hacking faz dessa tese no artigo com o qual ele contribuiu para um volume intitulado Como a classificação funciona? Nelson Goodman entre as ciências sociais. Real Classification Works Nelson Goodman Among the Social Sciences. O ensaio de Hacking que tem quase 100 páginas é um estudo histórico do abuso de crianças do abuso sexual de crianças. O título do artigo é World Making by Kind Making Child Abuse as an Example Fazendo Mundos Fazer Mundos Fazendo Espécies O Abuso de Crianças Como um Exemplo É, escreve aí É bastante trivial Apenas pessoas podem compreender do que são chamadas e como são descritas De modo que apenas pessoas podem reagir a serem nomeadas e descritas do modo como são. Mas torna-se uma diferença importante entre espécies quando nos damos conta de que entidades pessoas e suas ações de uma espécie podem mudar em resposta a serem assim agrupadas. Que desse modo o grupo muda e assim nossa própria caracterização do grupo deve ser revisada. É dessa maneira que espécies humanas dão retorno feedback. Um efeito circular desconhecido no mundo não humano. Ele chama isso The Looping Effect of Humankind. o efeito circular das espécies de pessoas. Nós classificamos pessoas a classificação é inicialmente uma classificação nominal mas ela se torna real se a pessoa diz sim eu sou dessa espécie. Aqui ocorre o arraigamento da espécie e nós temos a construção social de uma espécie de gente. Hecci se interessou profundamente pela ideia de construção social a ponto de ter dedicado a esse tema um livro inteiro intitulado A Construção Social do Quê? Social Construction of What? Ele explica no artigo Making a People o que é curioso acerca da ação humana é que em larga medida o que eu estou deliberadamente fazendo depende das possibilidades de descrição. Repetindo isso é uma inferência tautológica do que é agora um lugar comum filosófico que todos os atos intencionais são atos sob uma descrição. Assim se novos modos de descrição surgem novas possibilidades de ação surgem em consequência. Isso é fundamental porque ser uma espécie de pessoa é viver uma vida que consiste em realizar certa classe de ações intencionais. Se a descrição não está disponível eu não posso realizar uma ação sobre essa descrição e não posso por consciente me constituir como uma espécie de pessoa cuja identidade se caracteriza pela inclinação a realizar essas espécies de ações. Como ele explica no livro de 1995 Reescrevendo a Alma de Wright in the Soul se uma descrição não existia ou não estava disponível em uma época precedente então aquela época não se podia agir intencionalmente sobre aquela descrição. Só mais tarde tornou-se verdadeiro que aquela época foi realizada uma descrição sobre aquela uma ação sobre aquela descrição. Então vocês veem que uma ação é realizada. Na época que ela é realizada não está disponível uma certa descrição. Mais tarde a descrição torna-se disponível e a ação vem a ser uma ação sobre aquela descrição. isso significa algo muito sério. Significa que o passado muda. Nós temos a ideia de que o passado é irrevocável. O que aconteceu aconteceu e uma vez acontecido não pode deixar de ter acontecido. Perfeito. É que não está acontecendo isso. Mas ele está dizendo o que foi que aconteceu ou isso muda. Há um capítulo inteiro de Rewriting the Soul intitulado Uma Indeterminação no Passado. E Hackinson explica não vou abordar esse tópico banal a indeterminação da memória que a memória humana é frágil que a memória reconstrói os acontecimentos recordados modifica etc. Não vou abordar esse tópico banal a indeterminação da memória. Falo de uma indeterminação acerca do que as pessoas de fato fizeram não do que lembramos delas fazendo. Falo de uma indeterminação acerca de ações passadas em que é algo acerca de nossas ações não de nossas memórias delas que é indeterminado. Isso ele escreve em Rewriting the Soul. Em 1971 num artiguinho intitulado Under a Description em que ela responde a críticas que foram feitas ao seu livro Intention Ennscombe diz só de um homem então vivo dizemos que se tornou um pai ou avô. mas pode resultar que alguém era um pai ou um avô ainda que esteja morto. Ele não era pai nem avô. Depois que ele morre nasce essa criança e o homem que morreu muda adquire a propriedade que não tinha antes de ser um pai ou um avô. E Reckin expõe o seu tópico que ele investigou exaustivamente no volume homenagem a Nelson Guttmann dizendo o abuso sexual de crianças é uma nova espécie espécie de que? De comportamento que mudou o passado de muitas pessoas e assim mudou sua própria concepção de quem são e de como vieram a ser. Ele diz nesse artigo toda ação intencional é ação sob uma descrição. A invenção ou evolução de novas espécies de pessoas atividades ou ações cria novas escolhas para alguns. Uma vida que se pode adotar uma coisa que se pode fazer uma maneira como se pode agir. sem a espécie não há tal futuro para escolher. Mas o passado por certo é fixo. Resposta de Guttmann não. Como Goodman diria o passado pode ocorrer num novo mundo se novas espécies são selecionadas. Eventos numa vida podem agora ser vistos como eventos de uma nova espécie ou uma espécie que pode não ter sido conceitualizada quando o evento foi experimentado ou o ato realizado. O que experimentamos é relembrado diferentemente. Não apenas se torna redescrito torna-se ressentido re-felt sentido sentido de outra maneira. Dessa maneira conferimos notável profundidade a visão de Guttmann de fazer mundos fazendo espécies. World making by kind making. Até 1960 escreve Hathaway tivemos várias noções incluindo crueldade com crianças molestamento de crianças e incesto mas afora algum caso judicial ocasional e escandaloso apenas os diretamente envolvidos no bem-estar de crianças cheia do welfare manifestaram algum interesse nesses assuntos durante os 50 anos precedentes. Desde 1960 o abuso de crianças esteve diante de nós. Também foi notavelmente maleável. A classe de atos que caem sob abuso de crianças muda continuamente. As mudanças tiveram pouco que ver com descobertas empíricas embora cada extensão tenha ocasionado novas descobertas. E aí ele diz uma segunda razão para escolher o exemplo é que o abuso de crianças é uma espécie relevante em mais sentidos que o de Gullman. A seleção do abuso de crianças com uma classificação vital teve enormes consequências no direito, no dia a dia da assistência social, no policiamento da família, nas vidas das crianças e na maneira como crianças e adultos representam suas ações, seu passado e os de seus próximos. Em terceiro lugar, apesar de seu papel na retórica social e em políticas de vários matizes, o abuso de crianças foi primeiro apresentado e ainda é concebido como um conceito científico. Há disputas de demarcação por ser tratas de um tópico para a medicina, a psiquiatria, a sociologia, a psicologia ou a teoria jurídica e a autoajuda. Seja qual for a perspectiva, há inúmeros especialistas firmemente convencidos de que há verdades importantes sobre o abuso de crianças. A pesquisa e a experimentação deveriam relevá-las. Uma quarta razão para escolher o abuso de crianças é que, por muito que queiramos um conceito objetivo acerca do qual é possível o conhecimento especializado, a ideia de causar dano a crianças inocentes é poderosamente moral. No nosso sistema de valores presentes, o genocídio é a pior coisa que um grupo de pessoas pode fazer com o outro. E abusar de uma criança é a pior coisa que uma pessoa pode fazer com o outro. Não podemos encontrar um exemplo melhor de uma espécie científica que é também uma espécie moral. Em quinto lugar, esse é um exemplo que nos ajuda a passar ao largo das questões mais tediosas sobre construção social. Por certo, crianças foram abusadas antes que o abuso de crianças se tornasse um conceito importante. E, por certo, a história descontínua do conceito nas últimas três décadas exibe, exemplamente, a fabricação e ajuste social de um conceito. Meu exemplo tem a vantagem fortuita de que alguns dos mais estridentes construcionistas sociais que sustentam que quase tudo é uma construção social, dizem, sem perceber a mudança, exatamente o contrário acerca do abuso sexual de crianças. Esse é o mal real que a família e o Estado encobrem. Estão certos e errados. É um mal real era antes de ser construído. Nem a realidade, nem a construção social deveriam estar em questão. Sigmund Freud, numa primeira etapa do seu itinerário intelectual, sustentou que a histeria, doença na qual ele tratava cotidianamente no seu consultório, tinha como origem o abuso sexual na infância. Mais tarde, Freud reconsiderou esse diagnóstico e sustentou o seguinte, o abuso sexual não precisa ter sido um acontecimento real. Pode ter sido um acontecimento imaginário. O acontecimento imaginário é real enquanto imaginário e imaginário enquanto real e outras palavras. Você pode ter feridas decorrentes da imaginação do abuso sexual. Há um livro, Abusing Science, de Jeffrey Moster, que acusa Freud de ter culposamente e imperdoavelmente contribuído para encobrir a prática disseminada do abuso sexual de crianças por cuidadores, por pais, por babás e assim por diante, na Viena do seu tempo, ao abandonar a tese do diagnóstico como abuso sexual. Hoje em dia, o abuso sexual na infância é o diagnóstico padrão de uma série de transtornos psíquicos, em particular nos Estados Unidos da América, onde o diagnóstico padrão da personalidade múltipla é o abuso sexual na infância. De tal forma que uma pessoa comparece perante o psiquiatra com um certo transtorno e o psiquiatra diz, bom, se ele tem esse transtorno, ele foi abusado na infância. E o psiquiatra passa a convidar a pessoa a evocar lembranças de abuso sexual na infância e ativamente estimular que essas lembranças sejam trazidas até que chega um momento que a pessoa diz qualquer coisa do tipo ah, eu me lembro numa festa de Natal e o meu tio me pôs no colo dele, ah, está aí o abuso sexual. O comportamento que não foi vivido como comportamento de ser abusado, o comportamento que não precisa ter sido comportamento de abuso é reconceitualizado retroativamente. e como diz Reckin, ocasionalmente algum inocente vai para a cadeia por conta disso. Os irmãos Melendez assassinaram pai e mãe e se safaram no tribunal com a alegação de que eram abusados sexualmente na infância. O tema, portanto, tem enorme gravidade e importância política, jurídica e social. Mas temos aqui o nosso primeiro exemplo concreto de como espécies são confeccionadas. Não espécies de cristais, não espécies de vegetais, não espécies de animais, mas espécies de pessoas. Pessoas podem ser confeccionadas pelas taxonomias que nós aplicamos. Por quê? Por aquilo que Reckin chama o efeito circular das espécies de gente, the looping effect of humankind. Aqui está o domínio que o nominalismo de Goodman converge com o de Foucault, convergência tornada possível pela leitura cruzada das contribuições desses dois filósofos à luz da teoria da ação intencional divulgada por Hanscom no livro Intention. Continuaremos a falar da confecção de pessoas na nossa próxima aula. do dia do dia do dia do dia do dia Obrigado.